Um abraço, minha gente. Estamos começando pela nossa querida TV Horizonte, pelas redes sociais, Facebook e o YouTube, o nosso programa Jogada de Classe. Você sabe, aqui a gente comenta o esporte, em especial o futebol, com seriedade, com respeito aqui a todos que envolvem esse contexto, mas, evidentemente, nós fazemos as nossas críticas e elogios à medida que todos mereçam, né? Sempre com muito respeito, isso é muito importante. E a gente está muito feliz com a audiência, com o carinho de vocês, todo mundo nos seguindo, mandando mensagens, isso é muito importante, eu fico muito feliz. Aliás, eu fui alvo de críticas, não, de brincadeiras de muita gente, porque ontem, durante a partida Atlético e Tombense no Mineirão, vitória do Atlético 2x1 de virada, eu publiquei algumas vezes nas redes sociais, aquelas que estão inseridas no nosso programa Jogada de Classe, e que saía todo mundo, mas não saía o Keno. Há um caso especial do Sampaoli com o Keno, e o Keno acabou sendo o salvador da pátria, fazendo um gol lá no finalzinho, depois de acréscimos. Aliás, eu acho que o programa hoje vai ser muito divertido, eu diria assim, mas também vai ter muita polêmica, né? Porque muita gente acusando a arbitragem, de passar do tempo normal, daquilo que foi colocado a mais no jogo, e favorecendo com isso o Atlético, que enquanto a bola estava no ataque do Atlético, já passando do tempo que tinha estipulado a mais, além dos 45 minutos, com todas as paradas que o jogo teve, etc., e o juiz não teria tido coragem de acabar o jogo, enquanto o Atlético estava no ataque, e o Atlético ficou tanto tempo no ataque no finalzinho do jogo, que acabou fazendo o gol da vitória com o Keno, muito criticado antes, mas agora já virou o herói, e assim é o futebol. A questão do Cruzeiro, o Cruzeiro na realidade não continuou na Copa do Brasil, não foi por causa do jogo de ontem, foi por causa do jogo aqui, que perdeu para o CRB por 2x0, jogando em casa, e naquela época, com grandes, entre aspas, estrelas, né? E, mas ontem, fez o que pôde, dentro daquilo que o Anderson tinha na mão, e o Anderson tem sido muito culpado, eu vi agora uma mensagem, por exemplo, aqui, uma não, várias mensagens, no meu Twitter, Orlando Augusto 2, que o Anderson, se não vencer o América, estaria na marca do pênalti, será que isso é interessante para o Cruzeiro? Tem técnico no mercado? Enfim, muita coisa para a gente analisar. Inclusive o América, né? Que fez uma bela partida, venceu no sufoco, mas venceu, e teremos, então, o Clássico no sábado, que parece que vai ser muito interessante de se ver. Dito isso, seu cumprimentar a Natália Fiuza, o Vinícius Andrade, e também o nosso Adilson Martins, todos prontos para o nosso bate-papo. A partir de agora eu começo com a primeira dama, seu destaque, Natália Fiuza, um abraço. Boa tarde, Orlando, para você, para o Adilson, para o Vinícius, e para todos que nos acompanham. Bom, o Cruzeiro, como você bem mencionou, entrou em campo ontem com um desafio gigante, devido à primeira partida, quando perdeu de 2 a 0. Mas o que eu queria destacar, na verdade, Orlando, é que eu acho que existem duas coisas que precisam ser ditas e que tornaram esse desafio do Cruzeiro ainda maior. A primeira delas, eu acho que são os desfalques, muitos por ordem das regras da competição, de atletas que não puderam atuar, como é o caso do Regis, que vem sendo uma peça importante no meio de campo do Cruzeiro, e outras de ordem até do Departamento Médico, como o atacante Wellington, que era cotado para ser titular ontem. Na minha opinião, é um atleta que vem pedindo passagem nesse time do Anderson, mas que acabou sentindo pubs ontem, um pouquinho antes do jogo, e precisou ser cortado. Então, acho que esses desfalques todos foi quase um time inteiro de linha, se você for colocar aí na ponta do lápis, jogadores que estavam fora. Fizeram muita diferença. E eu acho que o outro agravante aí é as oscilações desse time do Anderson. A gente viu ontem erros como falta de profundidade, falta de criação no meio, inoperância do ataque, que são erros que estão sendo vistos, não é uma exclusividade do jogo de ontem. A gente vem batendo nessa tecla já algumas rodadas. Então, acho que ficou claro que o futebol do Cruzeiro precisa evoluir. Mas a gente tem que considerar, claro, que é um time em evolução, alguns atletas estão chegando aí com o carro andando, então demora um tempo mesmo para que haja um entrosamento. Na minha opinião, o ponto positivo desse jogo de ontem foi a entrada do Ayrton, o menino jovem, que fez um bom jogo. Então, acho que ainda há coisas positivas para a gente tirar dessa partida. Muito bem, Pipocas Rodas. Pipoca Rodas é sensacional, é especialista em rodas, em reformas de rodas. Mas vende também. Vende rodas usadas, vende rodas novas. Então, o nosso Adilson, que está lá com o fusquinha dele, todo arranhado nas rodas e tudo, a Adilson é meio barbeira, hein? Perigoso para dirigir. Mas ele tem que ir lá no Pipoca Rodas para ele sair feliz e sorridente, como ele tem que estar sempre conosco aqui. Bom, Pipoca Rodas, fica na rua Magnolia, número 775, telefone 3442-4200, 3442-4200, está na tela para você. E eu aproveito, então, para perguntar ao Adilson Martins, lá da nossa querida Nova Lima. Olá, como é que chama o prefeito aí, o meu cara Adilson? Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Natália. Agradecimentos ao nosso povo. Como eu disse ontem, gente que acompanha a gente, homem do campo, uma boa tarde para todo mundo. Vitor Penido de Barros é o prefeito de Nova Lima. É o Vitor Penido. Mas eu tenho no meu coração a senhora esposa, né? Eu vim, tem sete meses em Raposa, para morar aqui em Nova Lima, mas trago no peito a cidade da Raposa. Tá certo. Então, deu seu destaque aí, meu cara. Pois é, o meu destaque, Orlando, é o time do Tom Benz ontem contra o Atlético. O Tom Benz fez uma marcação precisa, fez uma boa marcação. Falamos ontem no programa, o time do Atlético é o favorito para conquistar o título, sem a vantagem. Com a vantagem, ficou a vantagem mais favorito para a conquista do título mineiro de 2020. Agora, cabe o Tom Benz aliar a boa marcação que teve no jogo de ontem com saídas e idas mais vezes ao ataque. Ficar só esperando por uma bola não vai fazer nada, porque agora a bola que já não é mais do Tom Benz. Lógico que se fizer um gol de diferença, será o campeão mineiro. Mas vai precisar arriscar mais ao ataque. Com certeza. Muito bem. Eu disse que o programa teria polêmica, mas essas polêmicas nós vamos deixar para o segundo bloco e vamos fazer apenas agora uma análise do que aconteceu nos jogos de ontem. O nosso Vinícius Andrade também vai escolher o tema que ele quer começar o programa. Fique à vontade, então. Vinícius Andrade, seja bem-vindo. Obrigado, Orlando. Boa tarde para você, aos companheiros, pessoal de casa. A gente vai falar mais sobre o jogo, análise coletiva das duas equipes, mas eu queria focar no Keno, como você falou no início do programa. É um jogador que vem sendo criticado e aí eu ressalto como que as análises são precipitadas. É importante ressaltar que o Keno tinha seis meses de inatividade, vem de um futebol completamente diferente, jogou no Egito, depois mundo árabe, é muito diferente do futebol brasileiro. Então, o São Paulo ele espera muito dele, eu também espero. É claro que eu quero ver o Keno produzindo mais. Ele erra muito? Erra muito, mas é o que mais tenta. Segundo as estatísticas, o Galo Estatísticas, uma página do Twitter até postou, ele teve 31 perdas de posse. É um número alto. Mas se a gente for analisar o jogo dele, é sempre o futebol vertical, é sempre tentando um drible ou um passe mais ousado, ele sai da mesmice. Então, muita calma, o torcedor tem a memória curta, então se esquece do que aconteceu com o Roger Guedes. Pegou muito no pé do Roger Guedes, se dependesse de parte da imprensa e da torcida, o Roger Guedes tinha ido embora do Atlético sem deixar saudades. Hoje a gente sabe, né, que se virou até um ídolo da torcida. Então, paciência, que o Keno tem muita bola e ainda vai evoluir com a camisa atleticana. Muito bem, meus amigos. Estamos com o nosso Jogado de Classe nesta quinta-feira e vai esquentar já, já o programa, porque depois eu quero saber as coisas que aconteceram dentro e fora de campo também. Mas eu quero lembrar de vocês que a .m agora é online, para você comprar roupas bonitas, de qualidade, roupas elegantes, roupas masculinas, é com a .m. Se você não puder ir às lojas, que já podem ser visitadas porque os shoppings já estão abertos, você pode comprar através do site www.m.com.br 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 e você vai ter tempo de escolher a roupa bonita que você quiser e de qualidade. Muito bem, meus amigos. E vamos dar um pitaco também nesse primeiro bloco do América, não é uma vitória suada, difícil, Natália Fiúza, mas é que vem dando ao América uma sustentação, digamos assim, de mostrar um bom futebol, de ter credibilidade junto à torcida e mesmo junto à imprensa. Eu, por exemplo, apontaria o América como favorito no jogo de sábado no Clássico contra o Cruzeiro. Sim, Holanda, com certeza. Foi uma vitória suada, mas uma vitória importante em todos os aspectos, dentro e fora do campo. A gente sabe que essa classificação rendeu uns 2 milhões de reais ao América, um dinheiro importante para os cofres do clube, mas essa vitória diz também sobre uma evolução do time do Lisca. A gente vem cobrando muito que o ataque seja mais eficiente, que o América converta em gols as muitas oportunidades que cria durante as partidas. Foi assim nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e foi assim também contra a Forroviária e aí conseguiu achar um gol ali no final. Mas ainda acho que o América tem muito a evoluir, principalmente o ataque, que vai ganhar um reforço importante do Guilherme, que já tem o seu nome publicado no BID e pode estrear no sábado contra o Cruzeiro. A gente não sabe exatamente as condições dele, mas é um reforço importante. Também acho que o América tem um leve favoritismo do contra o Cruzeiro no sábado. Por quê, meus amigos? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém manifestou aí, não, né? Não, não. Ninguém manifestou, não, mas deixa eu só dar um pitacozinho. 30 segundos para encerrar o bloco. 30 segundos, então. O América precisa se impor diante de Cruzeiro e de Atlético. Há muito tempo o América não consegue fazer bons jogos contra Cruzeiro e Atlético. Eu falo bons jogos, é vencer Cruzeiro e Atlético. Tá certo. Verdade. Bem colocado. Bom, então nós vamos para o rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Na sequência, vamos contar os detalhes dos jogos, o que aconteceu, se o tempo passou, se não passou, o Cruzeiro jogou bem, não jogou, o que aconteceu lá no estádio, que o presidente Cruzeiro está reclamando muito. Tudo isso no próximo bloco. Fique ligado. 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 Fique ligado.